Vamos passar para uma data importante, dia do profissional de contabilidade, Glicilene. Isso, 25 de abril agora, semana que vem, nós vamos comemorar o dia do profissional contábil, esse profissional que está aí à frente de todos esses desafios, que são as áreas de tributação, mudanças na contabilidade. Eu falo muito que a contabilidade é uma ciência do movimento. A gente não para nunca, a gente está sempre tendo que aprimorar, sempre tendo que enfrentar essas novas realidades e esse cenário todo que a gente consegue ver aí. Então, o profissional de contabilidade está de parabéns, deixo aqui meus parabéns para todos esses profissionais que lutam arduamente para fazer cumprir a legislação, fazer cumprir a ciência contábil, a FACESME, o curso de ciências contábeis, à frente aqui dessa intenção de formar profissionais capazes de assumir esse papel com responsabilidade no mercado de trabalho. Perfeito. Então, está aí. Nossos parabéns a todos, né? Sim. Por essa árdua, que é uma batalha, né? É uma luta diária, né? E para comemorar essa data tão importante, no dia 3 de maio, teremos lá no auditório da FACESME uma palestra com o professor José Carvalho Filho. Ele é delegado, foi delegado da Receita Federal, aposentado, muito experiente nessa área. E ele vai tratar de um tema muito interessante, que é a reforma da Previdência. Então, o assunto que está aí na mídia, sendo divulgado constantemente, o que isso vai afetar a nossa vida, o que vai afetar a vida dos trabalhadores, como que é a proposta do governo em relação a isso. E ele vai dar um panorama sobre a Previdência e quais são as reformas que nós realmente precisamos. Então, todos estão convidados, qualquer pessoa pode participar, é gratuito. A gente pede só que leve um quilo de alimento, uma lata de leite em pó, para que a gente possa depois entregar isso para uma instituição. Perfeito. Então, dia? 3 de maio, às 19 horas, no auditório da FACESME, José Carvalho Filho, sobre a reforma da Previdência. Beleza. Minha querida professora Gleice Lênice Ciclidimelo, foi um prazer conversar com você. Parabéns aí, já antecipado por essa data e sucesso. Nos vemos breve. Obrigada, viu, Otávio?